Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O ex-presidente deixou a prisão na tarde desta quarta-feira e voltou para sua residência, na Zona Oeste de São Paulo. Ele estava preso desde a quinta-feira passada. Foi a segunda detenção em menos de dois meses. Temer é acusado de fazer parte de um grupo criminoso que desviou mais de R$ 1,5 bilhão das obras da usina nuclear de Angra 3. As prisões preventivas foram determinadas pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, que alegou que o ex-presidente agia para prejudicar as investigações. Mas ontem, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar para que Temer fosse solto. A decisão também valeu para o coronel João Batista Lima, amigo do ex-presidente e apontado como operador financeiro de Temer. Um decreto publicado dá aos motoristas de aplicativo, como o Uber e 99, a possibilidade de estarem inscritos no INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Com isso, vão poder se aposentar com as mesmas regras da Previdência Social que valem para outros trabalhadores formais. Mas, para isso, os motoristas precisam regularizar sua situação como microempreendedores individuais, MEI. A categoria garante direito aos trabalhadores autônomos com remuneração anual de até R$ 81 mil e exige contribuições em valor equivalente a 5% do salário mínimo. Rafael é motorista de aplicativo há dois anos e acha importante contribuir para garantir a aposentadoria no futuro. É bom porque, digamos assim, caso aconteça alguma coisa, algum acidente, alguns imprevistos, digamos assim, nós temos alguma assistência também, né? Não ficamos... é literalmente a Deus dará. Creio que a gente tem que fazer um pé de meia e alguma coisa para aguentar quando a gente não aguenta no futuro mais. Há oito anos, Zenildo viaja o Brasil na boleia do caminhão. Já perdeu as contas de quantos quilômetros rodou pelas estradas brasileiras. Autônomo faz frete para uma empresa terceirizada e reclama que a política de preço mínimo do frete não tem sido respeitada. Ninguém obedece, mas pela tabela dávamos R$ 8 mil. O preço do frete, R$ 4,200. O frete mínimo foi estabelecido como forma de, por fim, a paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018. E no mês passado, o governo federal atualizou essa tabela de frete. O preço do frete está baixo, baixo mesmo. O não cumprimento da tabela de frete mínimo é uma reclamação constante dos caminhoneiros. Em reunião com o governo no mês passado, eles reivindicaram uma maior fiscalização. Por isso, a NTT intensificou as ações de controle em seus postos de pesagem. E agora, para responder ao pedido da categoria, a agência está abrindo um canal eletrônico para receber denúncias através das federações e confederações de caminhoneiros. A ideia é reunir o máximo de informações para planejar ações de fiscalização. Os caminhoneiros podem também fazer reclamações na ouvidoria da NTT de qualquer região do país, por meio do telefone 166. A gente tem que ter o preço digno, né? Nem alto, nem baixo. O preço normal. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto